Fala turma boa, trazendo aqui mais imagens do show de ontem de Marlos Viana em Maceió. Galera, a raiada resenha foi lotação, vocês já estão conferindo aqui no canal. Temos também lançamento do CD do Mano do Acordeon. Galera, novo estouro aí de Alagoas, hein? Presta atenção esse nome, lançou o seu CD, vou deixar o link aqui abaixo, beleza? É só você clicar e curte esse CD. Beleza, galera? Se inscreva no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho, deixa aquele like, isso fortalece demais, hein? Se bora curtir o super show do Marlos Viana e lançamento do CD do Mano do Acordeon. Se bora pro vídeo, fui! Se bora nenhuma, se mandar mensagens eu vou logo responder, disponível pra você, eu tô pra você. Eu vou amar você, você vai me amar, vamos se entender, talvez até casar. Eu vou amar você, você vai me amar, vamos se entender, talvez até casar. Eu vou amar você. A mulher me deixou, mas eu não vou chorar, vou fazer uma festa, eu vou alugar um bar. A mulher me deixou, mas eu não vou chorar, vou fazer uma festa, eu vou alugar um bar. A mulher me deixou, mas eu não vou chorar, vou fazer uma festa, eu vou te amar. A mulher me deixou, mas eu não vou chorar, vou fazer uma festa, eu vou te amar. A mulher me deixou, mas eu não vou chorar, vou fazer uma festa, eu vou te amar. A gente se amou! Quando te desmonta e vem de mim, acorda-se e nunca atrapalhará! A inatiação A inatiação A inatiação A inatiação